Agora é o seguinte, gente, vamos lá, vamos pro Raia Rápida. Daqui a pouco vai começar então aí as finais, vão começar as finais de cada estilo. São dois atletas agora, por prova. Quem ganhar pontua pra sua equipe, quem perder é eliminado. Volta a nadar só no revezamento. Vamos dando sequência aqui então ao Raia Rápida no estádio aquático que sediou a Olimpíada do Rio de Janeiro. Prazer enorme, já tá aquele sentimento nostálgico de saudade. Você vai vendo aí os finalistas do Nado de Costas. Gerard Zandberg da África do Sul contra Simone Sabioni da Itália. Curiosidade agora de Gerard Zandberg. Olha, ele ensina natação pra crianças o que é um barato passar, o que aprendeu pras crianças, né? As crianças olham pros atletas, vêm o ídolo, querem saber alguma coisa. O cara chega lá e fala, ó, estica o braço, faz a mãozinha de flecha. A turma adora. E ele gosta de... O Sabioni, o italiano, pula a corda e pula bem, hein, rapaz? Que isso, cara? O cara dá um show pulando corda, hein? Ele pula ou dança? Ele tá dançando aí. Ele pula dançando. Pula dançando. Pula dançando. Tira onda na corda, o Sabioni. Vamos ver se ele vai tirar onda na piscina agora. A Itália tá precisando. Alguns atletas... Zanderberg na raia 1. Simone e Sabioni na raia 2. É a final do estilo costas do raia rápida pra você. Só o primeiro colocado pontua pra sua equipe. Vai valer. Está valendo. Boa saída dos dois. O Sabioni é um atleta jovem, 19 anos, já foi campeão europeu. Campeão não, medalhista europeu nessa prova. E o Zanderberg já é um atleta mais experiente. Então vamos ver se é experiência ou a juventude vence aqui. Tá disputada a prova. Vai ser na chegada, hein? Vai ser na chegada. É abraçada, abraçada. Lado a lado estão Sabioni e Zanderberg. Vai ser na chegada. Vai ser agora na chegada. E quem chegou primeiro foi... O Zanderberg. O Zanderberg da África do Sul. Ele pontua pra África do Sul numa prova equilibradíssima, Gustavo Borges. É interessante que eles saíram praticamente juntos. O Sabioni deu uma avançada, depois o outro passou. Ficou uma prova bem disputada com várias posições ali sendo trocadas ao longo da prova. Tentou acelerar, uma saída boa dos dois. Você vê uma posição, uma postura legal. A parte submersa, essa golfinhada debaixo d'água é fundamental pra ter uma boa saída. E aí você vê as abraçadas muito fortes. Lado a lado, durante toda a piscina. Uma prova muito equilibrada. Exigiu do Gerard Zanderberg. Um esforço grande, um bom tempo. E ele pontua mais uma vez pra África do Sul. Foi o cara que fez os três pontos nessa prova pra sua equipe. E ganhou na chegada. O braço mais comprido, tem dois metros e quatro, cara. Nessa hora o braço ajuda. Você tem dois metros e quatro, um tem um metro e oitenta e cinco ali. O braço estica e chega na frente.